Olá, crianças! Olá, estudantes! Estou muito feliz, muito feliz de estar aqui com vocês, pois hoje é importante, pois é o nosso último encontro, conseguimos chegar até aqui, realizar nossos encontros. Quero agradecer os pais, agradecer os estudantes que conseguimos chegar até aqui. Hoje, na nossa última aula, vamos falar sobre valores, sobre valores importantes que devemos carregar em toda a nossa vida, valores que nunca devemos deixar de nos acompanhar. Então, a teacher preparou para vocês uma Christmas tree, uma Christmas tree diferente. A teacher preparou a Christmas tree dos valores, a Christmas tree diferente. Então, essa Christmas tree vai ter umas bols diferentes, vai ter umas bolas dos valores. Então, a primeira bol que vai ter nessa Christmas tree vai ser a bol da simplicity. Simplicity, simplicidade. Estudantes, a simplicidade nunca deve nos deixar, nunca deve deixar de nos acompanhar. É muito importante que sejamos sempre simples, né? Alegres. Então, a bol da simplicity na nossa Christmas tree, na nossa árvore de Natal, é muito especial. Depois, temos a bol da gratitude. Temos a bola da gratitude, da gratidão. Como é importante a bol da gratidão? Porque devemos ser gratos. Agradecer sempre por tudo que temos, por nossa alimentação, nossa família e sempre sermos gratos. Então, a gratitude é muito importante. Temos hope. Como é importante termos hope, esperança. Temos sempre, ainda mais nos tempos que temos, que estamos vivendo, né, estudantes, nós temos sempre que ter hope, esperança. Esperança de dias melhores, esperança de tempos melhores, de vida melhor. Então, nunca vamos deixar de ter hope, esperança. Na nossa Christmas tree, na nossa árvore, imaginário ali na nossa árvore dos valores. Depois, temos a bol do love, do amor, né? Love. Como é importante termos love em nosso heart, em nosso coração? Porque tudo que nós fazemos, se nós fazemos uma tarefa, colocamos love, fica bom. Se nós fazemos uma comidinha, colocamos love, fica bom. Então, tudo que colocamos amor, fica bom. Então, nunca se esqueçam, estudantes, de colocar love em tudo que vocês façam. Alright? Então, depois do love, temos a patience. Patience, paciência. Como é importante ter patience, né? Paciência em tudo, paciência com as teachers, paciência com os familiares. É muito importante. Sempre paciência, estudantes. Depois, loyalty. Teacher, o que é loyalty? O que é lealdade? Lealdade é sermos sinceros, é sermos verdadeiros, é sermos firmes com nossos princípios, com aquilo que fazemos. Ok, estudantes? Sempre firmes e sinceros. E temos também responsibility. Responsibility é muito importante na nossa árvore dos valores. Nossa bola, né? Nossa bola da responsibility. Responsibility é sermos responsáveis em tudo. Responsáveis para entregarmos atividade. Responsáveis em casa, quando estamos em casa cuidando de alguma coisa. Responsáveis em tudo que fazemos. Desde muito pequenos, sempre aprendemos a sermos responsáveis. Para que possamos crescer cada vez mais os seres humanos responsáveis. Isso é very important, muito importante. Depois, nós temos courage. Courage, coragem. Coragem para enfrentar nossos medos. Coragem para realizar nossos sonhos. Coragem, courage. Very important, muito importante. Esse valor, essa bola na nossa árvore. E depois temos sincerity. Sincerity. Sinceridade. Sempre falarmos a verdade. Sempre sermos sinceros. Sem mentiras. Então, sinceridade sempre. E fé. A Tietchan colocou essa aqui em português. Fé. Tá vendo? Fé. Mas aqui em cima tá em inglês. Fé. Fé. Né? Fé. Fé. Importante. É o último valor aqui, mas não é o menos importante, né? Então, fé. É muito importante que termos fé em tudo que formos fazer. Sempre acreditarmos no melhor. Acreditarmos sempre que vai acontecer o melhor. Então, sempre temos fé. Sempre pedimos a Deus fé. Então, neste Natal, neste Christmas, a Tietchan deseja todos esses valores pra vocês. Todos esses valores. Que vocês consigam praticar esses valores. Que é o que realmente importa. Alright? Então, desejo que descansem. Desejo uma ótima fé. Ótimas férias pra vocês. Merry Christmas. Happy New Year. Então, tenham um feliz ano novo. Um feliz Natal. Descansem. I love you. Amei conhecer vocês. Amei estar com vocês. E até ano que vem. Bye bye, students. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.